Com a mentira, eles deram um golpe. Tiraram uma presidenta eleita com 54 milhões de votos. A partir daí, foi uma destruição geral da nossa nação, dos sonhos do nosso povo, do emprego, das verbas da saúde, da educação, da cultura, a perseguição aos povos indígenas, à população LGBT, aos direitos dos trabalhadores. Os cortes na educação são tão violentos que a própria Universidade Federal de Pernambuco, que sempre cumpriu um papel importantíssimo e estratégico, está sendo destruída. Os recursos da UFPE vão dar para apagar a energia elétrica só até 70. Por isso, o movimento tomou uma dimensão nacional, que não está acontecendo só em Pernambuco e não só na Universidade Federal, mas também na Rural, nos institutos técnicos. Uma verdadeira ameaça ao povo e à sobrevivência da nação brasileira. Por isso, estamos convocando todos, em nome do Partido Comunista do Brasil, para amanhã, na Rua da Aurora, uma grande manifestação contra os cortes e pela democracia. Lute pela democracia, compareça a esse evento que é fundamental para a luta e a liberdade do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto